Bom galera, hoje eu vou fazer um review de umas peças bem especiais pra mim, da minha coleção, que não são dinossauros, são ó, réplicas de fósseis, réplicas de fósseis, de cerâmica. Eu comprei na Universal, na loja do Jurassic Park, sabe, na lojinha lá, vamos começar, aqui temos uma garra de deinônicos, a garra terrível, a garra terrível do pé dele, que é característica dos raptors, né, Bem legal isso, ela é feita de um material desconhecido, não sei que material é, ele é meio áspero, não é cerâmica, ó, é meio áspero, ó, não sei do que que é feito, mas ó, muito legal, olha o detalhe das texturas, ela tá meio torcida na ponta, Muito legal, tá parecendo mesmo um fóssil, os desgastes dela aqui na parte da, onde ela é fixada no dedo dele, muito legal isso, os furos aqui, ó, pra encaixar. Bom, beleza, garra de deinônicos, dente de espinossauro, em tamanho real, meu Deus do céu, esse é um dos dentes, é um dos dentes que eu mais gosto, Tirando esse daqui, que eu vou mostrar depois, mas o, pro final é esse aqui, ó, um dente grande, que é de espinossauro, Que dá, que mostra os detalhes do desgaste dele aqui, ó, muito legal, ruim é que esse material que eles colocaram aqui fica meio desgastando, ó, e fica meio branco, mas tudo bem, é, mini partezinhas, Isso pode, posso falar que é desgaste dos, do fóssil, né, bom, eles fizeram uma, uma ponta afiada aqui, meio afiada, né, pra mostrar, né, como ele cravava os dentes, E, muito legal a textura, se encosta, parece um fóssil mesmo, mas é de cerâmica, esse, esse é de cerâmica. Bom, esse aqui, é o dente que eu mais gosto, vocês já imaginam do que que é, né, é o do dinossauro mais conhecido, isso mesmo, do T-rex. Imagina, vocês falam a brachiosauro, não, é do T-rex, tá, galera? Bom, o T-rex é conhecido por ter uma mordida destruidora, uma mordida, uma mordida que pesa, sei lá quantas toneladas, É, acho que são duas ou três, sabe, mas é realmente muito poderosa. É, aqui no dente, é, você percebe que ele é arredondado, só que quando chega aqui, ele tem uma... Ele começa a ser plano, aqui na parte traseira dele. E, eu acho, eu não sei se é réplica de museu, mas é bem, bem legal. Essas, esses, essas rachaduras dele aqui, ó, muito, muito realistas. Gostei muito desse fosso. Cada um desses custou, em média, 20 dólares, menos esses daqui, esses dois aqui. Bom, aqui eu tenho um ovo de Velociraptor, que, ó, aqui mostra os pedaços da casca do ovo destruídos, né? Destruídos, não, na hora da fossilização, né, que o fóssil ingere, ingere, não, suga nutrientes, nutrientes minerais para o esqueleto, o osso. E ele fica com essa aparência mais ressecado, assim, mas esse não era osso, né, galera? Os dentes aqui, vocês podem ver que tem uma textura mais preta, sabe? Parece que ficou sujo de graxa. É, é isso. E, muito legal também, esses detalhes da casca. Agora, galera, eu vou para o esqueleto de Archeopteryx. Que, meu Deus do céu. Nossa, esse é um Archeopteryx bebê. É um, uma criancinha. Esse Archeopteryx aqui, ele, é, esse é a réplica, réplica de museu, porque eu vi esse daqui, nessa mesma, nesse mesmo formato, em esqueleto mesmo, no Museu de Las Vegas. Beleza? Tá mostrando aqui atrás, ó, Archeopteryx. Beleza? Ele era pequenininho. É isso. Muito detalhado também. Faz ele na pedra, dá para ver muito bem a textura do crânio, da caixa torácica. Muito bom a perna dele aqui. Muito detalhado. As réplicas de fósseis são as coisas que eu mais gosto da minha coleção. Não são os dinossauros. Quero que vocês adivinhem primeiro qual é esse dinossauro. Porque não é conhecido, nem um pouco conhecido, sabe? Eu vou dar dez segundos para vocês adivinharem o nome dele. Eu conhecia esse daqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui é um crânio de maçôs pondílios. Um dinossauro herbívoro. Ele tinha um pescoço grande para alcançar as árvores. Árvores baixas, porque ele também era um dinossauro pequeno. Era um pouco menor que o garimimo, sabe? Um pouco maior que o Velociraptor, de altura do corpo mesmo. Mas o pescoço passava, sabe? E essa é a peça que eu mais gosto dos fósseis, das réplicas, porque é um crânio, sabe? É um crânio, mas o Archeopteryx é o segundo que eu mais gosto. Porque, tipo, ele é pequenininho, sabe? Não tenho muito interesse nele, não. Mas esse daqui é o que eu mais gosto, porque mostra o detalhe dos dentes, sabe? Dá pra ver um desgaste. Eu adoro essa coloração que eles usam. Meio amarronzada aqui, na área dos dentes. Daí fica tudo preto. Os buracos aqui, as aberturas. Tudo pintado. A textura é muito, muito realista. Os dentes pequenos, pequenos, ó. Ele era herbívoro. O crânio também era pequeno. Muito legal esse dinossauro. E, galera, é isso. Eu vou ver que marca é tudo isso. Ixi, galera, aqui não mostra. Aqui não mostra a marca. É. Não sei que marca é essa. Não mostra, realmente. Ah, também é bom, né? Não vai ficar escrito aqui, né? O dono da marca. Mas é isso, galera. Falou. Deem um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sino das notificações. E compartilhem para algum amigo seu. Vou ficando por aqui. Falou.